Foi inevitável. Meu marido comprou uma câmera nova e num domingo de manhã me acordou pra fazer alguns testes. Eu devia estar na cama agora. Se ele não tivesse passado a semana toda fazendo minhas vontades, eu juro que não teria aceitado. Por que ele insiste em falar comigo sobre essa câmera como se eu me importasse? Ela grava em 4K. É a melhor câmera do mercado pra filmar em ambientes com pouca luz. E ainda é full frame. Que bobinho. O slow motion até que é bem legal. Só espero que ele não me peça pra ir gravar lá fora. O dia de hoje tá tão quente. Não. Ele não pode me obrigar. Filho do... Sério? Fazer ginástica? Que legal. Será que ele acha que eu tô curtindo fazer isso? Hoje era dia de ver um filme. Ficar agarradinho debaixo da coberta. Comendo um monte de besteiras. Cansei. É. Também te amo, amor.